É isso aí gente, falando mais um pouco de moda, Chiquinho, ó Toma mais duas consumidoras de moda aqui do seu lado Quem que tá aqui do teu lado, Chiquinho? Fala um pouquinho Não é consumidoras de moda, são a própria moda A própria moda, mas também... Mulheres estilosas, super conceito Mulheres que curtem moda e entendem de moda Curtem moda mesmo, né? São bem estilosas Tudo bem seu nome? Isabel, Isabel Frizo Isabel Frizo Marcia Benedetti Como é que? Marcia Benedetti Marcia Benedetti Super produzidas, né? Pro desfile, né, Chiquinho? E o que que vocês acharam da coleção Que vocês acabaram de assistir aí? Ah, bem atual Eu gostei bastante das peças Peças leves, fluídas Os calçados também, super bacanas Gostei bastante Teve alguma peça que chamou mais atenção? Curtidos mais leves, fluídos Assim me chamaram a atenção Acho que a seda estampada foi uma coisa muito forte É, aquela coisa fluída que se anda É uma coisa que tava muito forte na Inferno da Europa Aquela seda digital estampada que a gente fez Mas é uma coisa bem... Um caban também, achei bem bacana Com um capuz caído, assim Um caban, bem bacana Uma peça bacana Gostei E você teve alguma coisa? É, tá bem despojada Tá pra jovem Tá pra mais senhora Quarenta, cinquenta Dá pra usar umas roupas dessas Uns sapatos altos Bem diferentes Dá uma olhada na posição da Marcia Dá um pequenininho na posição da Marcia Ela está a própria tendência Mestre É verdade E independe da idade agora, né? Você pode usar Tendo bom senso Tudo fica bem, né? A sensibilidade não existe pra moda Existe bom gosto E criatividade É o caso de vocês São maravilhosas Isso aí Meninos, parabéns pra vocês Sucesso Chiquinho, mais uma vez Parabéns aí O pessoal mesmo Comentou muito sobre a tendência Que você trouxe de fora E já está fazendo sucesso Já, né? E como eu volto a falar Chiquinho Você está de parabéns Porque cada vez que a gente vai No seu destile Coisas novas no mercado Obrigado Obrigado, Renato Obrigado mesmo de coração Valeu Isso aí, gente Obrigado Sucesso E a gente volta De algum lugar aqui de São Paulo Fecha aí Obrigado Por estar aqui Parabéns Parabéns Obrigado por você estar aqui, meninas.